E no próximo dia 16 e 17 de agosto, acontecerá em São Sebastião do Paraíso mais uma exposição de carros antigos. Quem está aqui do nosso lado é o organizador Abdo Ferreira. Abdo, mais uma exposição de carros antigos, como que está aí a organização deste evento? Então, a gente já vem, desde o ano passado, a gente fez a primeira exposição de carros antigos, que é o Paraíso Classic Car, e esse ano agora a gente vai fazer de novo. E com a presença de vários, de Paraíso, Batatais, Franca... No primeiro evento, contou aí com quantos carros aproximadamente? Aproximadamente 200 e poucos carros vieram no primeiro evento. Agora a gente está com perspectiva de atingir o número de 300 carros. E tem algum custo para as pessoas poderem ir até lá e prestigiar este evento? Não, nenhum custo. A entrada é franca. A única coisa que esse ano a gente partiu mais para o lado de ajudar a aguentidade é que tem a doação solidária. Que quem quiser, dê um litro de óleo para a ACA. E aqui também está o Renato Campo Longo, ele que é um dos organizadores deste evento também. Renato, aquela pessoa que tem aquele carro antigo, que queira estar presente lá, para mostrá-lo também ao público, quais os caminhos que ele tem que percorrer? Olha, na verdade a gente fala automóveis antigos, carros antigos, mas o ano passado teve os eventos que a gente está acostumado a participar, moto antiga, bicicleta antiga. O pessoal leva produtos, antiguidade, relógio para poder expor no evento. Então é bastante opções. É um evento de automóveis antigos, mas tem muita coisa diferente, vale a pena o pessoal ir com a família. No sábado e domingo também, aproveitando, vão ter alguns brinquedos para a criançada. Vai ter o pessoal do Fusquinha, que quem compareceu o ano passado vai participar de novo. O pessoal do Fusquinha já marcou presença e é muito legal, a criançada realmente gosta. E este evento, ele tem começo em qual horário e o seu término? Nós vamos começar sábado, 9 horas da manhã, e sábado vai durante o dia todo. Sábado, às 16 horas, vai ter uma banda, Rock History, que vai tocar no nosso evento, uma banda muito boa. E no domingo, a partir das 10 horas também da manhã, nós vamos ter uma banda, vai tocar lá também. E domingo estende até 3, 4 horas da tarde. E vai ter muita programação, bem bacana lá para o pessoal comparecer mesmo, levar a família. Vão ter também o pessoal, nós conseguimos fechar hoje, o pessoal do artesanato. O pessoal que faz o artesanato lá na Feira da Estação, em partes vai estar presente no nosso evento também. Vamos ter também no evento, Barra Praça de Alimentação. Esse ano, assim, vai ser bem diferente do ano passado, que já foi um sucesso, e esse ano pretendemos conseguir um sucesso maior. Ok, obrigado pelas informações. Aí está o convite para você poder prestigiar esse evento no próximo dia 16 e 17 de agosto, aqui em São Sebastião do Paraíso. Edson Borges, para os estúdios da TV Sudoeste. Obrigado por assistir.